Bom, tamo aqui gente, já no caminho já Estamos bem pertinho Estamos bem pertinho Só é 3 anos de viagem Como é que é o nome? Daqui a pouco aqui em Forrozeira Galera da banda deu uma parada agora Tamo aqui no Mamãe no Miaf No baú, gente Aquela parada antes de continuar o trecho Ó Todo mundo se organizando Bora seguindo, gente Parada Parada pra merenda Eles é só fazer assim, é Parada pra merenda, né? Que dá bokei pra galera que tá curtindo aí Curtindo aí o make-off aí da banda Olha na Forrozeira Como é que ele fala? Esse mundo aqui, ó A canela assim Vendo que tá malhando agora aí Olha galera com bucho farrada Vamos pegar a cor aqui, ó Ei, farabói, ó Mas rapaz Mas rapaz Três horas da manhã tá de novo Um dia que eu fiz, aquela pessoa que eu fiz O meu, não foi não, aquela foi A casa não... É porque o senhor chegava a chance Eu quero vinte mesas aí pra mim Que já é meio porra ali Não, dez mesas Oito mesas Dá pra caber uns vinte pessoas Só família e uns amigos mais próximos Tem dois, vai todos, fica de bolsa E lá quando acaba a bagaceira fica lá É, não tem trabalho aqui Chegamos gente A gente ainda errou o caminho Mas já estamos aqui no local da festa Daqui a pouco logo mais tem Morena Forrozeira E a gente veio por ali A gente pegou o caminho lá em cima E acabamos errando Mas deu tudo certo Chegamos galera Já já tem piseiro Morena Forrozeira Chama, 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 chama Bora E da Remo Caminho né É Bora menino Maravilha Estar aqui no canal da minha amiga Ana Show A Mulher Estourada Top Show Daqui a pouco tem festa né Daqui a pouco tem muito forró Muito biseiro Com a Forrozeira Forrozeira A sensação do Morena Socorro da Nava A pegada é essa Estamos aqui gente se preparando Daqui a pouquinho É o começo da festa Começo do show né É que a festa já está rolando E a galera já está aqui na preparação Aquecimento Aquecimento Ah Bora menino Chama Daqui a pouquinho vai começar né Já já tem piseiro Bora, bora, bora E a galera já ó Esperando lá Já já tem piseiro E a galera está aqui na sessão de foto Todo mundo Antes da festa Todo mundo tirar aquelas fotos babado Que liga Não quero achar Vem cá Não quero achar Não quero achar O cachorrão é Vou morando E não vai dormir Deixa eu ir na parte Eu vim trabalhar Mas não sei, olha ela Me tirava ela E não vai dançar Conheci um americano Carretizando um pouco Melhor O partido Do povo da casa Toda noite Eu vou dar certo Negativiz Vós por mim Vós por mim Qual o amor Negativiz Vós, 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 vós Depois eu me Vai lá, eu vou Negativiz Vós Vós por mim Qual o amor Negativiz Vós por mim Vós por mim I love you, I love you Ramachá me bem Saco Roseira A Los Angeles do centro do diamante Aquele abraço O show de misturado Assim ó